Bom pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho, né, agora vamos partir para o espigão, né pessoal, andei já cortando aqui o frechal, aqui ó, dá uma olhadinha, aí ó, já cortei o frechal, e aqui que eu achei interessante aqui pessoal, que dá para você entrar dentro das peças, né, que nem no caso aqui, ó, estou dentro do frechal, certo, aí se eu quiser cortar aqui ó, essa ponta do loró que entrou aqui dentro dele, aí eu vou fazer o modelo aqui, aí eu já posso cortar aqui ó, olha que bacana, e aqui eu estou dentro do frechal, né, aqui é o fim dele, bacana, né, não sabia disso não, aí ó, a câmera entra dentro da peça, bom, então, tá ficando bacana o projeto, é, aí o espigão, vamos fazer esse espigãozinho aqui, né pessoal, fazer esse espigãozinho aí, ó, eu vou aproveitar esse estudo que eu fiz aqui, aqui, aqui é a inclinação do espigão, né, tá correto, então eu vou fazer uma cópia, vou copiar, vou mover ele para cá, vou mover ele aqui ó, certo, é, eu vou deixar ele numa vitola de 5 centímetros, 0.05, certo, olha aí, tá com 5 centímetros, é, eu vou fazer ele maior aqui, viu pessoal, já vou deixar ele bem grande aqui ó, deixa eu selecionar aqui, vou fazer aqui, fazer aqui, é grande mesmo, para depois a gente usar ele, em outro lugar também, aqui eu vou subir aqui ó, que é bacana, né pessoal, esse programa aqui é muito bom, viu, ficou rosa, beleza, agora eu vou copiar isso daqui, primeiro eu vou fazer um risco aqui, depois que você selecionou ele, aí você pode pegar outra ferramenta, olha aí, eu vou cortar, apagar esse risquinho aqui ó, olha aí pessoal, fazer um risco aqui ó, aí fechou tudo, bacana né, agora pessoal, é, eu vou cortar, uma peça de 15 centímetros, vou pegar trena, ponto, 15, agora eu vou riscar aqui ó, aí, e riscar aqui também, aí eu vou fazer uma cópia, desse risco aqui, daqui eu coloco lá, opa, vou cortar aqui embaixo, aí pessoal, aí, já fizemos, fizemos o espigão, já na inclinação certinha, agora eu vou, colocar aqui 5 centímetros, ponto, 0,5, aí vou riscar aqui ó, tem que ficar azul, certo, agora eu vou pegar a trena, vou fazer pra cá, 5 centímetros, ponto, 0,5, fazer um risco aqui ó, agora eu vou riscar aqui, copiar aqui, copiar aqui, beleza, deletar aqui, vou fazer uma cópia desse daqui também, vou fazer aqui ó, vou ligar aqui embaixo, agora aqui, vou apagar aqui ó, certo, eu acho que é isso, a gente tá olhando lá, de lado assim, parece que ele tá bicudão mesmo, mas, mas é isso aí ó, beleza, bom, agora, vamos fazer o seguinte, vou já pintar ele, vou colocar madeira aqui, madeira, isso daqui, beleza, vamos baixar ele aqui, aí, agora aqui pessoal, vamos pegar as medidas, 40 centímetros, beleza, então tá, 40, aí esse frechal, daqui até aqui, vamos pegar essa medida também né, mas essa medida aí pessoal, essa daqui ó, daqui até no frechal, vocês lembram que eu cortei ele, vamos ver, que eu tenho aqui, olha lá, 75,1, até no frechal né, 75,1, 75,1, já tá até aqui ó, 75,1, certo, então, vamos pegar um risco daqui, até aí, vamos pegar a medida né, aqui deu 52, vamos ver essa daqui ó, metro e seis, metro e seis, metro e seis, metro e seis, vou cortar com metro e seis, metro e seis, então eu vou, deixa eu trazer mais aqui assim, é, eu vou pegar a trena aqui, pegar esse risco, só fazer esse risco maior, pegar trena, 1,06, ele não foi na posição né pessoal, vamos apagar aqui, trena de novo, 1,06, 1,06, 1,06, 1,06, 1,06, vamos fazer uma cópia disso aqui ó, deixa eu levar aqui, agora eu vou pegar trena de novo aqui, baixar, ponto zero cinco, ponto zero cinco, não deu, trena, vai ficar cor de rosa, se não ficar cor de rosa, tem hora que ele fica cor de rosa, mais depois, mas depois só, ponto zero cinco, ponto zero cinco, tá certo pessoal, aqui ó, agora bateu, agora eu vou pegar essa linha aqui ó, trazer até aqui, pegar ela retinha aqui ó, conseguindo, a linha, e deu, e deu, E agora aqui pessoal Esse ponto aqui É onde nós vamos fazer o encaixe Desse flechal ali Está vendo aqui Vamos fazer esse encaixe aqui Certo Então para isso Vou criar um retângulo aqui Criar um retângulo De ponto Trinta centímetros Acho que é o suficiente Ponto trinta Ponto trinta Agora eu vou Puxar aqui Cinco centímetros aqui Ponto zero cinco Certo Agora eu vou Mas o que eu estou fazendo Pessoal Para a gente Representar o flechal Beleza Ponto Ponto quinze Então esse daqui Vai ser o flechal Já pintar ele aqui Fica melhor para a gente Vamos fazer uma cópia dele Primeiro vamos riscar aqui Aqui é como se fosse o flechal Então vou jogar dois centímetros e meio Para cá Ponto zero dois e meio Certo Deixa eu fazer um risco aqui Agora eu vou Selecionar ele todo Mover 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 ele aqui Certo Mover ele aí Aí pessoal Esse encaixe Esse aqui em cima Certo Aí depois a gente tem Esse outro aqui Tem esse outro aí Então Vamos fazer uma cópia Deste aqui também Copiar aqui Essa linha Porque aqui já é nível Né pessoal Então Vai dar tudo certo Vamos mover Esse daqui Vamos mover Esse daqui Aqui Certo Aí Vai ser mais ou menos Esse desenho Apesar que aqui Poderia cortar direto Aqui Já com cinco centímetros Porque ele vai estar Apoiado aqui Certo Eu acho que vai ser melhor Vamos tirar esse daqui Né Vai ficar Facilitar na hora De executar Vai Então Vou fazer uma cópia Desse Desse E desse Vamos mover ele aqui Certo Esse daqui também Fazer uma cópia dele E colocar aqui Certo E aqui A gente pega Pega esse alinhamento Aqui E leva lá embaixo Deixa eu apagar Deixa eu apagar Esse daqui É Pegar aqui T 0.05 Isso Vai ficar melhor Aqui Daqui Até aqui Eu tiro Eu tiro Esse daqui Tiro Esse Vamos ver se vai dar certo Fiz Fiz um buraco Agora eu vou apagar Tudo isso daqui Aí Esse daqui Esse Vou dar uma girada Aqui Esse Esse daqui Vou marcar Modelo Agora eu vou apagar Tudo isso aqui Pessoal Apagar tudo isso aqui Vou tirar esse risco Daqui Também Vou tirar esse risco Também Vou tirar esse risco Daqui Também Esse Bom Ali já cortou Cortou tudo Certinho Agora falta Ligar Esse daqui Esse Esse Vamos mover ele Aqui embaixo Aqui E fazer um risco Aqui Apagar esse Outro Lado Aqui Agora a gente Vai fazer um risco Aqui Pessoal Daqui Até aqui Para ele Poder riscar Daqui Até aqui Ah Falta um risco Aqui pessoal Falta um risco Para ele poder Concluir Opa Deixa eu ver O que está acontecendo Aqui Deixa eu apagar Esses daqui Isso daqui Às vezes atrapalha Opa Uma risco Assim Já colocar uma tinta Nele aqui Né pessoal Colocar uma tinta Nele geral Bom Agora Vamos levar ele lá Né pessoal Vamos levar ele lá Vamos ver se vai dar certo Tem que encaixar aqui Vamos ver Aí pessoal Tá vendo aí Vem aqui Deixa eu apagar essa linha aqui Ó Aqui ó Só essa cantaneira aqui Que ficou um pouquinho Grandinha aqui Tá vendo Pegou aqui Mas aí Não tem problema Olha aí pessoal Aqui é o frechal Olha aí Por baixo aqui É Ficou de barra da larga Não dá pra gente ver O encaixe Pessoal Mas Mas é isso aí Deixa eu apagar Esse risquinho aqui Ó Olha como é que ficou Ficou certinho O encaixe Beleza Tá faltando risco aqui Não Não tá faltando risco Aqui é Aqui é Falta pintar Né Vamos ver Deixa eu fazer um risco Deixa eu fazer um risco aqui Vamos ver Pintar Pintar Certinho Tá vendo pessoal Aqui ó Deu uma diferencinha de altura aqui No caibro No caibro Tá vendo aí Mas aqui tá na porcentagem certinho É que talvez essa tesoura aqui Ela teria que ir pra lá um pouquinho Porque a altura aqui é a mesma Mesma inclinação Só levar um pouquinho pra lá Só levar um pouquinho pra lá Aí ela já regula a altura Mas é isso pessoal Primeiro espigão tá colocado Aí no próximo vídeo A gente vai colocar esse espigão Aqui Apesar que é rápido Aqui Agora é muito rápido Pra gente colocar esse daqui Tá vendo pessoal Vou fazer assim Vou fazer um risco aqui É Vou marcar aqui Deixa eu dar um Contra Agora eu vou mover Isso daqui Aqui embaixo Vou apagar tudo Isso aqui E aqui Como modelo Aí agora eu já posso Apagar aqui Agora é só ligar aqui Olha Vou pegar tudo isso aqui também Agora vamos puxar ele aqui Deixar ele maior Vou põe aqui 7 metros Aí acho que dá Dá lá O tamanho de sossegado Nossa Tô grande demais Esse espigão É melhor É grande Do que é curto Né pessoal Deixa eu apagar Já esses daqui Senão vai tudo pra lá Também E já aproveitar Já marcar aqui Fazer a marcação Aqui Retreno 0.02,5 Treino 0.02,5 Agora eu vou fazer uma marcação aqui Agora eu vou colocar ele aí Pessoal Aí eu vou finalizar Pra depois a gente ir pra outra parte Selecionar aqui Mover Até que é divertido Né pessoal Esse Scotshop Beleza? Tudo certinho Aqui ficou Na altura Certinho Também Ali pessoal É Eu fiz ele grande E deu certo Né pessoal Aí pessoal Ó Ó Que bacana Tá vendo? É isso aí Bacana 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 Aqui a questão de Desse caibro Tá um pouquinho Pra cá Ou pra lá Aí ele já dá a altura Que viu Pro cima Mas tá Tá correto Aqui É desse jeito Mesmo Beleza? Aí Tá parando por aqui Senão o vídeo vai ficar muito grande E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau